Olá, meu nome é Paulo Figueiredo. Eu sou investigador da Uninovo. A Uninovo é um instituto de investigação ligado, entre outros, à realização de projetos de investigação da Comissão Europeia, nomeadamente no âmbito do Programa 4.7 e no âmbito do Programa Horizon 2020. Eu trabalho, maioritariamente, num grupo que se chama o Group for Research in Interoperability of Systems e, portanto, do nome que consegue-se depreender, que no início a nossa ideia era trabalhar muito com interoperabilidade de dados, mas com a evolução da temática dos dados e do Big Data e do Data Analytics, começámos a envelhar mais por essa via. Portanto, Big Data, Data Analytics, focando, principalmente, nas áreas dos transportes, saúde e indústria. A adoção do IoT, portanto, deste Internet das Coisas, deve-se principalmente ao facto de as companhias em várias áreas quererem melhorar os seus processos. Essa melhoria de processos, essa otimização de processos, tem que vir a partir do melhor conhecimento dos processos em si e esse conhecimento é gerado a partir de mais e mais informação. Portanto, quanto mais informação tivermos sobre um processo, melhor o conhecimento e melhor o poderemos optimizar. A ideia do IoT vem de encontrar esta ideia de que, se nós conseguirmos sentir ou monitorizar dados, através de dados de sensores, para termos um melhor conhecimento do que se passa à nossa volta, seja qual for a área de aplicação do IoT, conseguiremos optimizar os processos a partir do uso de, por exemplo, de tecnologias de informação e comunicação, aplicações móveis, etc. As companhias que querem começar a sua transformação IoT, ou seja, que querem começar a aplicar tecnologias IoT na sua produção, nos seus processos, algumas boas razões seriam, uma, a questão que já falámos de controlar e conhecer todo o processo na íntegra, portanto, tendo sensores, por exemplo, em toda a cadeia de produção de uma fábrica, nós conseguimos saber coisas específicas como atrasos na produção, falta de uma ou outra matéria-prima e este tipo de coisas vão ajudar depois a optimizar todo o processo mais à frente. Outra boa razão é a questão de, hoje em dia, principalmente na indústria, fala-se muito na questão dos gêmeos digitais e, portanto, esta questão dos gêmeos digitais está correspondente com o facto de nós termos uma simulação virtual baseada em dados reais, por exemplo, de uma fábrica, e esta simulação está a correr em tempo real e, através de dados de sensores, consegue ter um comportamento muito próximo ao real. Então, este gêmeo digital vai permitir que as empresas não só consigam perceber, em avanço, que tipo de problemas é que podem ter na linha, como ainda podem ajudar na otimização do processo através de simulação. ou seja, se a empresa quiser automatizar uma certa área de produção, podem testar primeiro na simulação essa alteração, essa transformação da linha de produção e ver se realmente é em retorno do investimento que irão fazer ou não. Essa é outra boa razão. No caso, por exemplo, lá na área dos transportes, uma das boas razões é a questão da melhoria e otimização dos transportes para os utentes e a personalização da informação e dos serviços dados aos utentes dos transportes. No caso da saúde, por exemplo, prende-se mais com, por exemplo, a melhoria na questão do auxílio a pessoas carenciadas, a pessoas de terceira idade, pessoas com dificuldades motoras e tendo sensores, por exemplo, na roupa, nós conseguimos perceber que se a pessoa está com algum problema ao nível da motricidade, que reações é que podemos ter a esses problemas, etc. Portanto, em diferentes áreas temos diferentes boas razões para a adoção do IoT. Existem muitas barreiras quanto à adoção de tecnologias IoT. Algumas dessas barreiras são, por exemplo, o preço das tecnologias e o retorno do investimento feito nessas tecnologias, a segurança, etc. Mas eu penso que a maior barreira é o IoT em si, porque em certos casos, quando nós queremos aplicar o IoT temos que ter um propósito muito específico. Ou seja, nós temos que saber o que é que queremos conhecer, o que é que queremos monitorizar e que possíveis melhorias é que conseguimos obter através da aplicação de tecnologias IoT. E isso é uma grande barreira e um grande desafio que as empresas normalmente têm. Vamos instalar sensores, por exemplo, nas estradas, mas depois ninguém sabe para que utilizá-los, e que serviços de valor acrescentado nós podemos ter com esses novos sensores. Por outro lado, temos o outro reverso da moeda, que é que as tecnologias IoT são muito caras e não vamos ter retorno nenhum. Esta é normalmente uma barreira que as próprias empresas metem, porque não sabem nem conhecem as vantagens que poderão vir a ter na aplicação de sensores e de tecnologias IoT nos seus processos. mas também ao nível do retorno do investimento. Uma empresa normalmente não vê com bons olhos o retorno do investimento feito em tecnologias IoT. Porque já tem o seu processo estabelecido, normalmente tem a sua cadeia de produção bem definida, e portanto já tem um retorno do investimento feito até aí, e agora ter um investimento muito maior em sensorização e monitorização, normalmente as empresas não conseguem perceber qual é que será a mais valia de fazerem esse investimento. Outra grande barreira é a questão da segurança. Hoje em dia vivemos num mundo que está interligado, todos nós temos um telemóvel que está interligado, um smartphone que está interligado, todos os outros a partir de redes sociais, a partir da internet, e todos nós ouvimos falar de problemas de segurança ao nível dos nossos movimentos, através dos dados do GPS, o nosso telenovo ao recorde, ou acesso ilícito ou ilegítimo a câmeras e sensores de som nos nossos telefones, e portanto esta questão da segurança, e principalmente não só da segurança, mas a questão da confiança nas tecnologias IoT ainda é uma barreira muito forte. Em jeito de conclusão, o IoT é, sem dúvida, uma tecnologia de futuro. Na minha opinião, penso que nos próximos 5, 10 anos vai haver uma evolução muito grande ao nível da sensorização e da miniaturização dos sensores, mas penso que o maior problema na evolução do IoT não está no IoT, mas na sociedade em si, porque já quando o Einstein criou a célebre equação E igual a MC², nunca ele pensou que viria daí a bomba atómica, e portanto, eu penso que muitas vezes as boas ideias numa sociedade como a nossa, tornam-se deturpadas, e o grande problema do IoT no futuro será esse, é como utilizar eticamente e moralmente o IoT. E pronto, muito obrigado e espero que tenham gostado.